Olá pessoal rapaziada do meu canal, salve primas, mais um videozão Sim, bora moleque, hoje galera, vou trazer a primeira modificação da minha bike, aro 26, beleza galera? Espero que vocês gostem, deixem os três vegas galera, que eu volto com a segunda parte, que peguei a bike do meu amigo, beleza galera? Valeu, fui! Galera, beleza? Aqui é o Álvaro Vlogs, estou com mais um vídeo do meu canal galera E hoje, vou aqui mostrar a minha bike, as modificações que eu fiz nela, vocês já estão vendo aí ó Colocar essas lanterras muito chavosas aqui ó Aqui ó Beleza? Coloquei esse desenhozinho, acho que vocês já viram também Ui, copo também, suporte de garrafa com a garrafa ó Massa E coloquei outra modificação, é o meio aqui atrás ó E coloquei também essas fitazinhas, para não destaque muito chavosas ó Sem as modificações ó Se tem outra coisa aqui ó Comer aqui ó Comer já ovo aqui ó Muito top! Valeu galera, é só o vento, espero que vocês gostem desse like, valeu! Fui! E aí E aí E aí E aí